Fala, piloto! Tudo beleza? Hoje vamos falar sobre o lado perverso de Valentino Rossi. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que esse vídeo foi produzido com base em matérias escritas por vários repórteres esportivos que cobrem o mundo da motovelocidade mundial e que isso não representa de forma alguma a minha opinião completa sobre o maior ídolo desse esporte no mundo. Mas a bem da verdade é que não é porque o doutor simplesmente é uma lenda nas pistas que devemos concordar com as coisas erradas que ele faz. E quando falo isso, eu posso dizer o mesmo se aplica ao Mark Marques, ao Jorge Lorenzo, ao Andréa do Vizioso, ao Andréa Iannone, que em 2016 foi o campeão em fazer besteira dentro das pistas. Mas antes de irmos ao lado negro da força de Valentino Rossi, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal clicando logo após naquele sininho que tem do lado do botão para você receber as notificações de quando meus vídeos novos vão ao ar. Beleza? Bom, em 2015, Mark Marques entrou definitivamente na lista de inimigos que Valentino Rossi tem acumulado em seus mais de 20 anos no Campeonato Mundial. O próprio Formiga Atômica reconheceu na Malásia da existência de um antes e um depois em seu relacionamento com um italiano. E na temporada de 2016, os dois mal se cumprimentaram e se envolveram em novas discussões. Perdi todo o respeito que tinha por ele e acredito que muitas pessoas pensam igual. Palavras de Marques após o incidente de Sepang. Palavras de Marques, que 500 vezes viajar aquela fatídica corrida, os dois foram chamados na salinha pela direção de prova para aquele famoso puxão de orelhas. Quando os jornalistas espanhóis que cobrem o mundial de moto-velocidade pediram qual exatamente o teor da conversa que ambos tiveram com o diretor de prova, Mark Marx recusou-se a repetir os insultos proferidos por Rossi contra ele. Rossi, que já se autoproclamou o rei da guerra psicológica, acabou caindo em sua própria armadilha e deixou cair a máscara de bom menino da pior maneira e na hora errada naquela ocasião. Em primeiro lugar, enfrentando um rival talentoso e carismático como Mark Marx e em segundo, praticamente jogando no lixo a excelente temporada em que ainda tinha chances de conquistar o título lá em 2015. Todas as atenções então foram voltadas para a Valência na última corrida da temporada, onde Rossi foi obrigado a largar na última posição e não teve uma boa colocação. Não é surpreendente a ferocidade com que Valentino Rossi, que acumula nove títulos mundiais, atacou Marx. Apenas os fãs mais fanáticos ou seus recém-chegados podem ter esquecido algumas ações do passado de Rossi que mostram o lado negro da face do The Doctor. Ele cultivou ainda uma inimizade com Max Biagi, iniciada quando ainda corria na classe 125 e o compatriota era campeão das 250 quando ele zombou publicamente da relação sentimental de Biagi com a top model Naomi Campbell. Os dois desentenderam-se várias vezes dentro e fora das pistas, chegando inclusive a ir para as vias de fato no pódio de Monte Melo. Seth Bernal, outro astro da moto-velocidade, desencantou-se com as corridas e com o ambiente do MotoGP por causa de Valentino. Segundo ele, o italiano joga sujo e utiliza de extrema falsidade para obter seus objetivos. O relacionamento entre eles se deteriorou a partir de 2004 no Catar e desandou de vez na corrida seguinte também em Sepang, quando houve um incidente na pista entre ambos. E, na primeira corrida da temporada de 2005, que resultou no quinto título consecutivo de Rossi, ele forçou o Gibernal para a Brita na última curva de Jerez de la Fronteira, e não houve penalidade nenhuma para o doutor. O talento de Rossi também não é reconhecido por Casey Stoner, e em Jerez de la Fronteira também, quando andava de Ducati e não vinha em uma boa temporada, Rossi abalroou a Honda de Casey Stoner por trás e o tirou da pista. Foi a única prova da temporada que Stoner não pontuou. Após a corrida, Valentino foi se desculpar no box da Honda com aquele sorriso amarelo e ouviu de Stoner a frase antológica que está registrada na história do MotoGP. Sua ambição foi maior do que o seu talento. E para piorar a situação da imagem do doutor, quase no fim do campeonato de 2016, quando não tinha mais, quando ele não tinha mais chance de ganhar o título e visivelmente irritado, Rossi acabou chutando uma mulher que estava no paddock tirando fotos no box da Yamaha Tech 3. Eu sei que às vezes dá vontade de sair do box, de não falar com ninguém, principalmente quando as coisas não acontecem como planejava. Mas Rossi, chutar a mulher não pegou muito bem, não é? E não dá nem para usar a desculpa de que ele não conseguiu frear a scooter ou algo assim, porque a expressão no rosto dele diz exatamente o que ele queria ter feito. Mas nada disso que eu falei acima tira o carisma e talento desse monstro das pistas, que é o Valentino Rossi. O que esse cara fez pelo esporte das duas rodas multiplica-se por milhares de vezes todos os seus tropeços. E mais, isso, na minha opinião, prova realmente que Rossi é sim um ser humano, apesar de muitos acreditarem que ele não seja e que ele tenha vindo de um outro planeta. Bom, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like aqui embaixo, curta, compartilha e se inscreva no meu canal, que isso faz uma baita diferença para mim. Beleza? Faça o seu comentário também aqui embaixo se você gostou, se você quer que eu fale sobre outros pilotos, sobre outras ocasiões de corrida, ou se você prefere que apenas eu deixe algumas dicas, deixe seu comentário aqui, que vai ser muito importante para mim. Beleza, meu amigo? Um grande abraço e acelera!